Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Se possível, eu gostaria que vocês estivessem com uma coluna bem acuiada, com os calmeares assim, bem plantados. Mas se ficar muito desconfortável, se ficar retinho, não sei o que, encosta, tanto confortável. Você vê se você se sente confortável com o coluna para cima, se ficar muito ruim, se põe muito baixo. Durante esses 5, 10 minutinhos, se eventualmente você precisar mexer, coçar a orelha, espantar uma esquina, está de boa. A gente só vai fazer uma atividade de introspecção suave, não é nada muito avançado, só para a gente ter um ponto de contato com o que vai ser falado depois. Então eu peço que vocês deixem que os olhos se fechem, que a consciência vem um pouco para a inspiração. E deixe o ar ímpio, e que o ar saia com a maior naturalidade possível. Observe o ar ímpio e o ar saia. Observe a sua postura. Observe como você está sentindo sua estrutura, se ela está relaxada, se ela está contraída. Se ela está agradável, se ela está comportada. Nesse momento você apenas observa todas as situações de uma maneira suavemente distanciada, observando a aliança em você. Respira. Respira. Suavemente. Previndo que a sua mente esteja em um ambiente muito confortável. Seja em um ambiente familiar, seja em um ambiente da natureza, seja em um ambiente do passado, do futuro. Qualquer que seja o ambiente, apenas deixe que ele esteja. Perfeitamente confortável. Esperando e esperando. um pouco mais de consciência nesse ambiente do conforto. Veja qual é a temperatura dele. Veja a dimensão, se ele é grande ou se ele é pequeno. Veja se ele é cheio ou se ele é vazio. Veja se ele fica no mesmo tamanho, vai ser no outro tamanho. Alguém que seja o ambiente, apenas observe a temperatura, o tamanho. respira. 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 Desse mesmo ambiente. Agora, traga a consciência para ver se há algum movimento. Veja se ele é um ambiente estático. veja se há coisas acontecendo nele. Pessoas indo e vindo. Se você está sozinho. Estão sozinhas e poucas pessoas. Observe agora o atributo dos movimentos nesse lugar em que você está comportado. observa. os grandes mudanças. Como está o meu irmão nesse ambiente. Sempre se mantendo muito confortável. O melhor dos seus sonhos é este momento. Principalmente. Tudo perfeito está agora. A temperatura adequada. O ritmo adequado. O tamanho adequado. A quantidade de pessoas adequadas. O fluxo adequado. Perfeito. Mais uma vez. Inspira. E expira. Espira. E se sente muito bem. Desce muito bem. Inserce muito bem cada um desses elementos. Em relação ao espaço. Já se sente muito bem. Em relação ao movimento dentro desse espaço. Respira. Com consciência das cores, qual são cores dessa mente? É uma mente muito colorida ou pouco colorida. Quais são as cores? Observe isso e faça um suave registro na sua mente sobre essas informações, deixando que a respiração esteja muito confortável. Que você esteja feliz de vivenciar uma situação tão perfeita, como especialmente desenhando a sua perfeição. Observe-se na sua situação perfeita, se você está fazendo algo, se você está realizando algo ou uma tarefa, se tem alguma tarefa sendo realizada, ou se é o descanso ou se é a contemplação. Observe-se o grau de atividade e transformação que há neste momento. Qualquer que seja ela de puro descanso, a total ação, a plena contemplação, a tanto faz. Neste momento, você apenas se observa no seu estado de maior aumento do dia inteiro. Tudo neste momento perfeito. O espaço, a sua temperatura e o tamanho. A quantidade de pessoas e seu movimento. A quantidade de falas que existem nesses espaços. A quantidade de corações que existem nesses espaços. A quantidade de cores, a quantidade de ação, de transformação que ali acontece. Quero que esteja perfeito. Absolutamente perfeito. Observe-se o grau de afeto que há nesta situação. Se você está sozinho, se você se sente triste, se você se sente alegre. Observe as emoções. Todas as emoções que estejam ali. A presença de amigos, familiares ou não. Ventes queridos ou não. Veja se a situação perfeita para você é mais em contato com a natureza, mais em contato com pessoas queridas, mais em contato consigo, mais em contato com o universo, tanto faz. que a si offen com as emoções. Quando estejam observando a natureza sentimental desse espaço da perfeição, wem as uvasoamente. Total harmonia Todos os seus desejos Todos os seus ensinamentos De toda a sua natureza Mais uma vez, respira 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 Um registro suave, mental Do espaço que você se sente perfeito Temperatura, tamanho Estade de movimento, de infância De pessoas Flores Saudiação, emoção Intensação Emoções Pessoas queridas Afetos Descobre 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 Observe A presença ou não De atributos como estabilidade Segurança, permanência, impermanência Solidez Solidez Em um momento de perfeita mania Com a sua natureza Esse é o momento que é somente Conhecimento Total Paz E tudo Perfeito Que eu amo de tamanho, de abertura, de reforço, de pessoas, de palavras, de monumentos, de ação, de cores, de emoções, de sentimentos, de ofertas. Na presença humana, de matéria densa, condensada, física, das várias vezes no rosto, e aos poucos, pode entrar um pouco em contato com a sua natureza interna, desde que o seu mente assume uma postura de referência, gratidão, e aos poucos, se você quiser, você pode gostar de qualquer forma, e a sua imagem é a disposição. Música 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 Permita que sua mente retorne seu foco de energia ou de física deixando o corpo para os mãos, os pés o pescoço deixe a verdade se quiser se sentir que vai ser um pouquinho confortável espere a mão, suave coloque aqui na região dos olhos um pouquinho de massagem volumar o cabelo se quiser a gente vai usar o corpo namastê namastê.tiago.gmail.com tudo o que você precisa para bem viver e aí e aí e aí